Tá bom, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou ficar aqui comentando o vídeo, porque quando vocês editaram o vídeo, acharam ele muito confuso. E eu tenho que fazer isso sentada aqui no chão mesmo. Não tinha outro lugar pra gravar. Tá. É, mas eu só acho engraçado que eu lembro desse dia como se fosse ontem. E eu falei que não ia dar certo pegar uma problemática dentro de uma cabeça que tá há mais de 100 dias de isolamento social no meio de uma pandemia. É pegar isso daí e fazer um vídeo. Mas de quem que foi essa ideia? É, agora eu tô aqui pra quê? Pra tentar consertar? Pra tentar simplificar? Ah, o vídeo não é simples. Não, então tá bom, eu faço uns comentários, eu posso tentar ajudar. Beleza, então vamos. Mas eu avisei. Eu olho pra cá, continuo pra cá. Tá bom. Oi? Olá? Era uma vez... Ah... Como é que eu começo isso, hein? Era uma vez uma menina como você. Era uma vez um ser humano como você. Que, em meio à quarentena, acabou tendo umas ideias fora do lugar. E se olhou no espelho e se perguntou. Afinal, quem sou eu? Agora já pode começar o vídeo, né, talvez? Não, tá bom então. Vamos começar. O que eu faço quando eu tô procurando emprego? Se acolode e fique assistindo TV. E tome uma caixa de salsicha... Melo, a gente tem que conversar. Fernanda! Hum? Oi? O que manda? Ai, cê sabe. Tô fazendo psicologia e... É meio que inevitável não pensar na vida. E aí eu fiquei meio assim e vim aqui. Que cê vai precisar me ajudar. De novo isso, né? Tá. O que que foi dessa vez? Então, quando juntou essas duas, todo mundo já sabia que é da merda, né? Acho que não é novidade pra ninguém. Eu queria saber quando que você entrou na minha vida. Hum... Pelo que eu me lembro, eu entrei na sua vida aos 13 anos. E o que que aconteceu? Hum... Não lembro. Você tava entrando na adolescência. Acho que tava passando por uns probleminhas em casa. Hum... Tava se sentindo sozinha. Tava com medo do mundo. E tava se perguntando quem era você. Disse eu lembro, mas eu ainda não lembro como você... Chegou. Primeiro que eu não cheguei assim do nada. Seria no mínimo deselegante. Cê me conhece. Aparecer assim sem ser convidada. Nada a ver. A Melo é muito prática, né? Olha o jeito que ela explica as coisas. Tá. Então como foi? Como eu te falei, você tava com medo do mundo. E aí você me deu espaço pra cima de umas coisas que você não tava pronta. E aí eu vim aqui pra te dar uma força. Então eu não tinha você na minha infância. Não, não que eu me lembre. Acho que lá era só você sendo Fernanda. Porque podia ser Fernanda. E cá, entre nós a Fernanda deveria ter ficado só na infância mesmo, viu? Porque vocês vão conhecer... Essa personagem? Como é que eu falo dela? É personagem? É pessoa? O que que é? É, as duas. Duas? Tem mais? Tá, vamos continuar então. E agora eu não posso ser só Fernanda? Você é só Fernanda. Mas você não tá tomando espaço desde os 13 anos? Ah, pronto. Pera aí. Você não queria o espaço. Não queria assumir o espaço. Me deu ele pra eu assumir pra você. E agora tá insinuando que eu roubei. Sim, Melo. Porque eu acho que eu tô pronta pra isso agora. Tá pronta pra quê, minha filha? Você deu espaço pra ela? Ai, gente. Pelo amor de Deus. Eu não tenho paciência. Que menininha ingrata você, hein, Fernanda? Você ainda não percebe que eu só assumi esse B.O. pra te proteger do mundo, né? Como assim me proteger do mundo? É só parar pra pensar, princesa. Você nunca se sentiu exposta. Tu sabe o tanto que isso te poupa? Então sempre que eu me senti segura foi, tipo, por sua causa? Boa parte da sua vida sim. Porque quem sai por aí dando a cara a tapa, sou eu. E tá tudo bem pra você, Melo? Tá. Porque eu vim aqui pra isso. Você sabe, sinceramente, eu não me importo. Então, é... Suave na nave, sabe? Muito bonitinho, né, a Melo? Falando que tá protegendo a Fernanda e tal. Mas, ó... Você fica esperto, viu? Vocês colocaram que a Melo é... Não? Tá. Quem sabe mais pra frente eu... Ups! Escapa. Vamos ver. Ai, mas sei lá. Acho que eu não faria como você faz. Me parece... Superficial. Pois é, de novo. É natural, tá? Que você me veja como superficial. Porque cá entre nós, quem sente as coisas profundamente aqui, é você. Então, é esse o meu papel aqui. Esse é o papel que você escolheu. Porque você é boa nisso, beleza? E, sinceramente, Fernanda, você é muito complicado. Imagina que chato levar essa complicação pro mundo. É, no mínimo, inadequado. É fácil, né? Você vai lá como lado racional, enquanto eu fico aqui cuidando do lado emocional das coisas, né? Ai, gente, a Fernanda é complicada mesmo, né? Até eu tenho que dar umas... Respiradinha assim, igual a Melo. Não é sobre isso, Fernanda. Novamente, só tô te mostrando o quê? Estou filtrando o mundo e te protegendo. Por quê? Se eu não filtrar as coisas, você vai sentir... E lidar com coisas que talvez não valem a pena. Porque eu te conheço melhor do que ninguém. Então, sim, eu saio por aí filtrando pra você poder lidar com as coisas certas. Melo, você tá falando que eu não tenho filtro? Tá sim, amada. Ela tá. O seu problema, linda, é que você não tem o equilíbrio das coisas. Por que eu vou te falar isso? Você trabalha numa posição de tudo ou nada o tempo todo. E nem tudo na vida funciona assim. Por isso que, sim, é preciso filtrar algumas coisas. Ai, falando assim, parece até que eu tô te usando de escudo, mano. Mas você tá. Tô não. Tá sim, fia. Tá um pouco. Claro que não. Ah lá, as duas arrumando o problema de novo. Gente, aquela lá é a melhor personagem. É personagem que fala? Eu ainda não entendi. Mas ela é muito boa. Não tô entendendo. Você vem até aqui, me enche de pergunta. E aí, quando eu te respondo, você tá agora me descredibilizando por quê? Não é questão de credibilidade. É questão de que... Eu acho que você tá olhando as coisas por um outro ângulo. Mas é claro que eu tô olhando de outro jeito. Eu que tô segurando a barra pra você no mundo lá fora. Então, você não tem a visão que eu tenho dessa situação. Mas eu nem poderia ter, Fernanda. Porque eu também preciso que você lide com algumas coisas que eu não quero lidar. Melo, tipo o quê? Porque parece que eu não faço nada aqui. Você não percebe que eu tenho alergia à frustração? Alergia à frustração. Indagou Melo. Vai ver meus vídeos no canal. Eu tô sempre feliz, engraçada e maravilhosa. Tá mesmo, Melo. Você é perfeita. Perfeita eu não sou. Mas, quem lida com essa frustração é você. Isso não faz parte do meu departamento. Ah, acho que pra mim tudo bem. Acho que eu gosto de lidar com as coisas e... Você sabe, né? Sou toda dos papo doido. O quê? Não tá se ouvindo? O quê? Acabou de falar que gosta de lidar com as coisas. Ai, mas é claro, né? Se você não faz isso, alguém tem que fazer aqui. Irônica ter vindo pra sua vida quando você não queria lidar com nada e agora tá aí falando que gosta de lidar com as coisas. Beleza, já entendi. Mas ainda, parece que eu não sei direito quando que eu sou Fernanda. Parece que você tá se sobrepondo a mim, tipo, o tempo todo. Você, Fernanda, o tempo todo, princesa. A diferença é que quem desbrava o mundo sou eu, porque você não queria fazer isso. Você lembra? Tá, mas e se eu quiser fazer isso agora? Oh, meu Deus. Então vai, linda. Vou. Ótimo. Pode ir? Vai lá, Fernanda. Vai. Pois já tô indo, então, Melo. Ah! Só uma coisa. Vê se não aparece namorando amanhã, tá? O que que você falou? Pois é, Fernanda. A Melo falou pra você não voltar namorando, tipo, amanhã. Já que você quer assumir o lugar dela, então... Assim, sempre bom repetir, né? Você me obrigou a tocar nesse assunto, né? Agora, então, a culpa é minha que você saiu por aí desbravando o mundo e resolveu namorar 10 pessoas desde os seus 13 anos. Vocês concordam comigo, né? Que errada ela não tá. Se a Melo que desbrava o mundo coloca na tapa a cara e piriri parará, ó... Como que é a Fernanda que volta namorando? Fernanda, você é patética. Não, sério mesmo. Eu vou ter que ligar pra sua psicóloga pra ela te explicar. De novo, que quem escolhe namorar aqui é você. Eu sempre falei que a gente é melhor sozinha. Essa é a maior prova de que... É, né? É isso mesmo. A Melo não fica sobrepondo a Fernanda o tempo todo. Isso daqui tá ficando interessante. Ah, é? E você só não namora porque tem medo de sentir as coisas, né? Porque... Ai, tá fora do seu departamento. Essa, a Melo mereceu. Ah, sim. E você só namora porque tem muito a oferecer pro mundo, né? Sentimentalzinha. Ah, e isso por acaso é errado agora? Não é sobre ser certo ou errado, princesa. É sobre você usar esse seu potencial com o mundo ao invés de usar esse potencial pra você mesmo. Nossa, gostei. É sobre isso, sabe? Você não enxerga isso. E aí depois você vai lá, dá tudo que você tem pra dar pro mundo e aí depois vem pra cima de mim. Ai, 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 mim, 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 mim. Ai, como doeu dar tudo de mim pro mundo. Nossa, mano, quem nunca, né? Exato, hein, Melo? Eu não te ataquei assim pra você me atacar desse jeito. E você nem ouve vir pra cima de mim só porque eu te falei minhas verdades, ok? Ah, pois eu acho corretíssimo que agora a Fernanda deu uma atacada em você, viu, Melo? Vocês não acham? E pra cima de você, logo eu, escorpiana. Ai, tá me julgando mal, hein, Melo? Vamos lá ver o mundo. Sabe? Eu ando preocupada com você. YouTube, né? Seu canal lá desde 2008. Como anda? Se não me falha a memória, eu acho que você não anda postando vídeo, né? Você não fez isso? Ah, eu fiz sim. Então, agora você vai ver também sua anca. Hum, agora deu ruim? É, moça sentada no sofá, eu também acho que agora deu ruim. Ai, Fernanda, você sabe que eu sou enérgica, comunicativa, otimista. Você sabe que o canal é um lance especial. E mesmo assim, você veio com seu senso severo de autocrítica. Pra cima de mim. E daí? E daí que você invadiu o meu espaço. E não é você que invadiu o meu espaço aos 13 anos? Pelo amor de Deus, mas não é à toa, né? Que você não pode sair na rua. Te falta senso, parece uma porta. Ué? Mas não era você que tava sempre lá, linda, engraçada, feliz? Sim! Até você me dá uma paulada nas costas. Ah, 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 ah. Não. Eu não vou deixar você jogar tudo pra cima de mim, não. Você sabe que eu não tava legal um tempo atrás. E só por isso que eu não deixei você sair por aí fingindo que tava tudo bem. Nossa, Fernanda, mas... O único papel dessa menina não é sentir as coisas? Tô ficando confusa junto com o desenrolar desse vídeo. Tá reclamando do quê? Que ficou pesado pra você sentir? A Mello não tem que sentir nada. Você que tem que sentir você que escolheu isso, meu amor. Ai, ai, ai. Olha aí, Fernanda. Depois você veio falar que eu que te sobreponho. Tá se ouvindo? Nossa, fiquei aqui falando, acho que eu nem prestei atenção. Tá se ouvindo do quê? Vamos voltar. Sabe que eu não tava legal um tempo atrás. E só por isso que eu não deixei você sair por aí fingindo que tava tudo bem. Ah, aqui é outra prova de que realmente a Mello não sobrepõe a Fernanda o tempo todo. Porque a Fernanda teve poder de tirar a Mello lá das coisas que ela faz. O que a Mello faz? Do que a gente tá falando? O que que tá acontecendo nesse vídeo? Essa pandemia precisa acabar. Eu tô ficando louca? Mas enfim, vamos voltar aqui pra reflexão. A Fernanda teve poder de tirar a Mello do espaço dela de fazer as coisas que ela faz. Que não é só o YouTube, pelo que eu tô entendendo. Então agora a Mello pergunta pra Fernanda se ela tá se ouvindo. Do tipo, depois você vem falar que eu que te sobreponho o tempo todo. Não, a Fernanda também sobrepõe a Mello. Gente, e aí? Ninguém tem, tipo, o seu próprio quadrado? Não ia funcionar melhor se fosse assim? Não dá pra sair por aí sem ter alguém pra sentir as coisas, né? Sim. E não dá pra sentir as coisas sem ter alguém disposta pra sair por aí, né? Ah não, gente, já deu. Tá, então chegando em que conclusão? Que você precisa parar com esses jogos psicológicos. Não é à toa que quem sai na rua por aí sou eu. Puta menina complicada! Ai, ai, ai! Ai, mas que gritaria é essa? Ai, essa é a minha parte preferida. A Mello me atacando de novo! Eu! Ela veio aqui no meu quarto como quem não queria nada e agora tá chateadinha porque eu ouvi umas verdades. Ai, eu tava ouvindo esse papo de louco lá da sala. O que que tá acontecendo entre vocês duas? A Fernanda veio aqui com aquele papinho de novo de... Ai, então vivendo minha vida desde os 13 anos. Ai, gente, mas não pode ser. De novo isso? A Mello não tinha nem que estar aqui. Fala pra ela que a vida é minha. Ai, meu Deus. O que eu faço com a Fernanda? Gatinha, eu vou falar uma vez pra você. Pra começo de conversa, a vida nunca foi sua. Tomou, hein? Tomou mesmo. Por mim, o vídeo podia até acabar. Ficou tão feio pra Fernanda. Ah, pronto. A vida é de quem, então? É minha, ué? Fernanda Mello com ela. Fernanda Mello com ela. Nossa, que frase mais péssima. Eu espero nunca mais ter que ouvir isso. Foi horrível. Se você é a Fernanda, ela é a Mello? Qual a dificuldade de vocês? A Fernanda se achando a rainha da coisa toda só porque tem o primeiro nome. Gente, alguém avisa. Nossa, engraçadona vocês, né? Mas agora me responde. Cadê a colela, então, hein, comédia? Hum... Aí eu vou ter que concordar com você, hein, mano? Até que, enfim, uma perguntinha sensata. Cadê a colela? Cadê a colela? Where is colela? Cadê a colela? Eu acho melhor vocês começarem a falar baixo. Porque senão vocês vão acordar ela e ninguém conhece ela aqui ainda. Nem olha pra mim porque eu não sou a colela. Era só o que me faltava. Fim! Zoeira. Ainda não. Tem mais uma parte. Mas, interrompendo aqui, já deixa o seu joinha pra ajudar no engajamento desse vídeo. Já se inscreva no canal se você não é inscrito. Obrigada por ter assistido até aqui. E agora eu vou deixar a melhor parte pra vocês. E quem sabe eu até dou uma participadinha. Gente, eu tava pensando aqui... Quem é que namorou a fulaninha? A fulaninha? Peraí, isso foi coisa da Fernanda. Gente, eu sei que eu sou sentimental aqui, mas... Fernanda, fala logo. Foi você, não foi? Isso aí com certeza é coisa sua, Fernanda. Não, gente. Não tem nada a ver comigo. Gente, vamos concordar. Não tinha nada a ver comigo. Eu sei que não tem nada a ver com você também, Melo. A Melo nem namora. Melo, realmente não tinha nada a ver com você. Quem namorou a fulaninha? Gente, se fosse eu, eu já teria falado. Eu juro, vocês sabem. Eu adoro namorar. Não faz sentido a Fernanda não contar a verdade. Ela é super sincera. Esse B.O. eu não assumo. Isso daí deve ser coisa sua. Gente, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, princesa, mas não é você que é a junção das duas? Acho que a culpa é sua, sim. Vocês que arranjam o problema e eu que saio como culpada ainda? Gente, fulaninha não namorei. Eu não namoro. Mas deve ser coisa da Fernanda. Não, dessa vez não fui eu. Gente, então não sei se vocês namoraram, eu também não namorei. Vocês me conhecem. Não tinha nada a ver. Não fui eu. A colela também, ó. Nem tá aí. É verdade. Não dá pra julgar a culpa na colela também. Gente, nada a ver. Será que fui eu? Não. Beijinho. Tchau. Deixa o seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Se você entendeu, se você não entendeu, o que você acha que você entendeu, o que você acha que você não entendeu, pode tentar jogar psicologia nele, pode tentar jogar um problema seu nele, pode tentar jogar sua vida inteira nele, porque este vídeo é um convite pra você se olhar no espelho e falar, quem sou eu? Estamos em pandemia, estamos em quarentena, o brasileiro não tem uma notícia boa por dia, dia após dia. Então, meu amor, é um momento pra você refletir sobre a sua vida. Nesse vídeo eu te convido a isso.